Esse vídeo aqui ó, dá pra rimar sobre tudo Sobre rap, samba, passado, futuro Sobre amor ou até sobre maldade Mas esse aqui não vão falar de saudade Se vamos, porque hoje eu tô aqui Ter dois Arlindo Cruz ao vivo na MTV E dá palma da mão Fala mão fina, eita mão ligeira Diplomado na esquina, em malandro de primeira Se fosse trabalhador, salvava a nação inteira Seria operário padrão da indústria brasileira Fala mão fina, fala mão fina Eita mão ligeira, diplomado na esquina Em malandro de primeira Se fosse trabalhador, salvava a nação inteira Seria operário padrão da indústria brasileira É, e no jogo de ronda, sempre tirou onda Puxando um galho que ninguém acerta É o rei do baralho, a mão mais esperta, melhor jogador Mas se fosse trabalhador Mas se fosse trabalhador, teria outra carreira Seria operário padrão da onde? Na indústria brasileira, temendo a mão leve que sempre se atreve E mete a forquilha no bem ou da pista de cansa quadrilha Diz que ser conquista é encantador Mas se fosse trabalhador, em vez de bater carteira Seria operário padrão da onde? Ele era o bom, no treino na pista, não tinha perdão Moleque sinistre, só ia na certa No jogo de corrinha, a mão mais esperta Tu tá de bobeira? Ele tá alerta, então vou não deixar tua bolsa aberta Monfina, formada em faculdade, meio de esquina Despreza quadrilha, Monfina é parceira Atleta da feira, rapaz é na carteira Monfina, não tinha família, não tinha dor Carrega sozinha a sua dor Mas tá sempre marcando em cima Fala, Monfina Fala, Monfina Eita, Monfina Eita, Monfina Eita, Monfina Diplomado na esquina Nem malandro de primeira Se fosse trabalhador Salvava a nação inteira Seria operário padrão da indústria brasileira Seria Seria operário padrão da indústria brasileira Eu disse seria Seria operário padrão da indústria brasileira Se ele tivesse um ninho e muito carinho da família inteira Se ele tivesse acesso à ordem e progresso da nossa bandeira Seria operário padrão da indústria brasileira Seria operário padrão da indústria brasileira Vocês sabem que eu tô de verde Porque a minha escolha é Império Serrano Aplausos Pteirador Música Amém.